Oi pessoal, tudo bom? Oi gente! Essa daqui é minha sobrinha que vai virar afilhada, né? E hoje nós vamos fazer um vídeo ela me maquiando, vamos ver o que que dá! Então vamos lá, deixa eu tirar o óculos. Eu não vou olhar. Primeiro que você vai passar o corretivo, deixa eu ver o que vai passar, eu vou passar esse daqui ó, isso. Vamos ver o que que vai sair, hein? Eu acho que é diferente, eu acho que eu não posso olhar. Ai meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. E agora o que você vai passar? Deixa eu passar a base. Agora a base. Qual base? Vice. Deixa eu ver. Tem duas balas aí. E agora o que você passa? Passar daqui. É assim mesmo? Uhum. Deixa eu passar a outra. É. Outra mais fácil pra você. Essa daqui. Ai, eu tô esquecendo. Tô olhando pra lá. Quando você mostra. E eu vou usar esse pincel aqui. Não tem importância, né? É o final, né? É. O que vai dar do resultado, né? Não tem importância eu olhar. Só não posso dar dicas. Ai, eu tô com medo. Tá errado? Vamos ver o que que vai dar isso, hein? Hum, ela só sai muito. E aí Tá errado? Amém. Nossa senhora, como ela é que a testa vai passando aí que sai. Nossa senhora, como ela é que sai. Eu vi que fica mais viva a cor. Não, ela vai secando. Nossa senhora, como ela é? É muito. Nossa senhora, como ela é? Nossa senhora, como ela é? O que é mais? Esse aqui que eu sugiro. Pode deixar ele mesmo. Que coisa é por um negocinho. Que coisa é por um negocinho. Eu vou passar o pó. Esse é por aqui. Esse daí é o pó. Pó facial. vamos ver se eu posso ir para uma festa vamos ver se eu posso ir para uma festa vamos ver se eu posso ir para uma festa acho que eu vou fazer sobrancelha vou usar esse aqui eu vou usar essa esse aqui eu vou usar essa 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 eu vou usar o dobro eu vou fazer sobrancelha Não deu muito certo Olha aqui, gente Ficou a dobra Ficou a dobra da sobrancelha Ai, meu Deus Vou passar o pó de novo Pra ver se eu consigo sumir Com esse pincel Mais fininho Vai se acender Na luz Vai dar reflexo 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 Tá saindo? Tá Ai, meu Deus Qual a dobra dessa sobrancelha Ai, meu Deus Eu acho que eu vou passar com esse daqui O melhor da sobrancelha Que ele é melhor Você passou com qual? O que? A cor? Não Com o pincelzinho com essa É Então, mas você passou com esse aqui, né? Passei com isso Hum, tá Passei com esse que vai ser melhor Ah, é como melhor Ficou Ficou Esse aqui ficou marquinha Passei com esse aqui Passei com esse aqui O que eu vou fazer pra seis anos? Saiu 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 O que mais? Vou ver se a sobrancelha Ai, que difícil Quem vir eu faço Faço assim no meu irmão, né? Faz aqui Tô com paz Faço aí a porta, né? Não é no branco, né? Ah, não O que é isso? É o iluminador Deixa eu ver O que eu preciso fazer É bronzer Saiu Ai, meu Deus Vamos ver se acabou Esse bronzer Cadê o bronzer? Cadê? Sai Ó, eu vou passar o bronzer Da Luizense É Luizense, né? É Com esse pincel aqui Ai, ai Eu não sei nem passar Ah, não Aí parece que Você ficou lá Tomando só de óculos Aí quando você tirou Óculos Ai, meu Deus Ah, ficou bonitinho Não, pra mim Tá bonitinho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tá tão diferente Não tá tão diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu pôr mais pra cá Eu vou passar com esse daqui Que é showtato Eu vou Não, acho que não é o bronzer Que eles passam aqui no nariz É o bronzer? Acho que é iluminador Eu vou passar o bronzer mesmo Com esse pincel chanfrado Pra afinar o nariz Ver se vai dar certo Não é que Ah, não Tá afinalado Agora eu vou esfumar com esse daqui Deu diferença assim Deu, né? Só tem que passar um pouquinho pra cima Com esse Mais pra baixo também É Desair que eu falei com a mãe ia dar dica, né? É, tia mãe O André chegou Ai, ficou da hora Nossa, eu vou pegar um desse Apesar que o banheiro já é fino É aquela cor Nossa, é melhor nem comprar Eu acho que eu vou dar mais pra um alto, né? É Vamos ver O que é mais? Já passei o bronzer O que é isso? Esse daí é o primer Ah, esse daqui já foi Esse daqui já foi Não é isso da pele linda? Não vou cá, linda E aqui, ó E aqui, ó É, pra dar um Tchoo na sobrancelha, né? Vou dar umas dicas Pra você, tá? Nossa, misturou com o bronzer Vai ficar muito bom, né? Mas, ó Não mistura com o bronzer O que você tá fazendo aí? A gente tá gravando o vídeo O que é? O que é? Aqui, ó Deixa eu ver isso aí Chegou o marido Olá Com a Julie Tá ouvido? Tá Vamos continuar Aí, ó Ficou iluminado mesmo Deu certo A diferença Cura Nem sei se é com esse pincel Ah Você sabe que eu tenho que pegar E escrever em cada pincel Pra que serve? Que eu também não sei É, deu uma diferença E agora Pra passar Embaixo da sobrancelha Eu vou usar O chanfrado Desculpa Eu tenho que limpar ele Não é que é muito bom, não Ai, peraí Vai espirrar Não é que é muito bom Não dá para espirrar Vai É tudo bom? eu vou poder ir para festa agora tá festa já não sei nem eu não sei que festa né sim é bom pra mim né deixa eu ver e os isso que mais? que mais? que guai que eu vou fazer o côncavo mas eu tô com medo de dar errado mas vai na frente deixa eu ver que esse aqui dá pra esfumar acho que esse aqui é bom né tô entre dois tô olhando aqui acho que eu vou esfriar é eu vou esfumar o côncavo com esse daqui paleta paleta da Naked não Naked de 3 Urban Decay Urban Decay Urban Decay ah isso daí né não vamos ver acho que vai dar certo né depois eu vou pegar um outro aqui não vamos lá não o o Obrigado. Acho que deu diferença. Acho que esse daqui precisa passar mais. Pega o outro. Vou passar o mesmo iluminador aqui no começo do olho. Com esse pincel bem fininho. É, se fosse o carnaval dá pra ir. Vou esfumar pra ver se vai dar certo. Aqui. Ai meu Deus do céu. É, iluminou. O que é mais? Ah, esqueci do pincel. Me adoro. Eu acho. Será que eu consigo fazer um delineado? Nossa. Não sei. Isso daí depois errou e já... Passa. Não é não, né? Não é não. Mas vou passar ele aqui mesmo. Vou passar o rímel. O rímel. O rímel. Rímel. Ai. Que dor na coluna já. Não. Não se amarro aqui. Começa a descer. Tá seco isso daí. Acho que tem que comprar outro. Olha que legal. Você abre ele. A gente vai nascer no espelhinho. Será que dá certo? Nossa senhora. Então vai. Caca. Vai pra ver. Ai eu vou maquiar pra você pra ir pro carnaval. E olha lá ainda. Carnaval tá longe. É. Tipo você é a época de carnaval. Dá pra ir. Vamos ver. Nem mudou. Mas desistiu. Esse daqui não dá pra passar porque ele tá... Quer que eu passe? Vou curvar os cílios. Ai isso daí é horrível. Não. Nossa. Me dá um pânico. Curvex. Me dá um pânico. Deixa eu ver. E eu vou vendo. O que eu vou passar nesse sombra aqui. Vou passar sombra aqui. Hum. 3D. Aí vai ficar lindo. Coisas bem vivas. É gente. Tem que comprar outro. Isso aqui não deu não. Que mais? Deixa eu ver. Eu vou ver umas sombras aqui. E o lápis embaixo do olho. Mas eu não vou conseguir passar. Ah vamos ver. No meu eu passo. Fica certo. Mas... Que eu já não sei. Cuidado ali no meu olho. É. Não vou passar não. Ai é muito ruim. Não dá. Acho melhor não passar não senão vai... Assuma a sombra aqui. Olha só o que o pessoal tá fazendo. Passar com esse chão preto que é melhor. A sombra é marrom né? É. Preto marrom. Preto marrom. Aí tem. Aqui. Não né. Aqui tem preso. Olha que brilhante. Deixa ficar. Tá bom. Mas isso aqui ó. Não. Olha que fica cinza né. Ah aqui tem um preto. Vou passar dessa. Paleta da. Luizense. Essa cor aqui ó. Preto. Preto. Cuidado no meu olho. Ai ficou da hora. É muito ruim. Quando a pessoa passa. Quando alguém passa na gente. É. É muito ruim. É. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Parece que tá cheio de areinha meu olho. Ai. Tá linda. Ai. Tá linda. A sombra já passou né. Não. Eu passei no côncavo. Mas não deu certo. Passa a sombra. Então. Deixa eu tentar passar. De novo. Com um pincel aqui. Pra se der certo. Com esse pincel aqui ó. É. Essa cor aqui. Ah. Nuffer. Essa cor aqui. Onde que você viu Nuffer? Aqui ó. Nuner. É Nuner. Não é Nuffer. Tem as cores aí. O nome. Não é Nuffer. As cores da hora né. Ai essa tem que esfumar em. Fazendo bolinha. É, dá diferença É que ele não é tão marrom, né? Pra não aparecer tanto Tá terminando, hein? Tá terminando Deixa eu ver Tem que passar uma cor meio marronzinha, né? Se não, né cara? Eu pensei em passar esse Mas é que ele não combina Não vai não Só que ele é brilhante Vou passar um mescal É um mescal É Todd Um batom, né? Não, não posso Nem Passar esse daqui Alegre tá no último Ai meu Deus do céu Eu vou passar Essa cor meio nescal Aqui Da Luizense Com Esse pincel De espumato Sei lá Deixa que eu vou usar Ai meu Deus do céu Vai ficar uma coisinha linda Deixa que eu vou usar parece que você levou um bombo na cara nos dois olhos ainda não é, tá legal? como eu vi que tá ficando duas cores aqui e aqui então eu vou esfumar um pouquinho aqui embaixo senão eu fico muito duas cores esfumar não, vou misturar falta um batom, né? falta só o batom também tá ficando isso parece essa cor tem duas paletas também um marronzinho mate esse aqui é mate? não isso é oito já foi já foi eu tô pensando eu tô pensando cor, deixa eu ver aqui só ver já foi já foi já foi quando semana Eu vou passar esse marronzinho Nossa senhora, com esse meio cor-de-boca, é onde que esses dois estão, eu já tô com dor na coluna de ficar parado aqui Não sei nem porque que eu tô com o olho fechado, é a boca Não tô passando muito bom não Tá com a boca da minha boca Isso aqui eu acho que é... Ó, isso aqui também é... Esse é da hora, mas eu queria passar tipo assim, uma cor assim ou assim Então tá, vocês vão Deixa eu passar esse Passar... Esse aqui é da... Vult Da Vult Essa cor aqui Cor... 20 10 20 20 20 Amém. Coloquei. Pronto? Acabou? Acabou. Então, gente, ó... Essa aqui... É a maquiagem que ela fez. Ficou muito lindo. Tá vendo? Até que não ficou feio, né, gente? Dá pra sair, né? São duas cores. Tá bom? Então... É isso. Curte aí. Você vai fazer essa parte, tá? É ela que vai terminar. Gente, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra você sempre receber os vídeos em primeiro. É isso. Tchau. Tchau, gente.